O reino buscamos, tua vontade seja feita Na terra como é, nos céus, deixe o céu descer Na terra como é, nos céus, deixe o céu descer Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou E em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Ó minha mãe, te amo, tu me amas Dá-me o gole da vontade divina à minha alma Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações Sejam feitas diante de vossos olhos materiais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Continuando então, nós vamos continuar a segunda parte Segunda parte da nossa formação extraordinária Vinde Espírito Santo, vinde por meio Da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém Então nós queremos pedir ao nosso Deus para que nos instrua, para que nos ilumine nessa segunda parte da nossa formação Como nós estávamos dizendo, quando terminamos Falamos sobre a profecia do segredo de Fátima Falamos um pouco sobre o que é falado sobre o Papa Francisco e suas reformas Mas a mensagem principal que nós queremos dar Justamente é essa De que nenhuma profecia existe Nenhuma profecia existe de que o Papa De que um Papa seria um destruidor da igreja Nenhuma profecia de Jesus Nenhuma profecia de Nossa Senhora Disse algo contra um Papa Ou nos pedindo para ficarmos contra um Papa Pedindo, desejando que fosse vontade de Deus Que os leigos fossem contra o poder papal Nunca foi dito isso Tanto que nós queremos lembrar De uma forma muito especial Justamente disso Que o que A nossa Santa Catarina de Sena Nos pode ajudar Com o seu exemplo Que foi justamente ela uma grande defensora Que nós sabemos Da igreja Principalmente do papado No momento crítico da história da igreja Santa Catarina de Sena recebeu mensagens do céu De Deus, de Jesus Cristo E ela foi essa interlocutora do céu Dizendo que o Papa Tinha que voltar para a sua sede do Vaticano Porque era a vontade de Deus Então Sempre, em todos os tempos Em todos os tempos da nossa igreja O Papa não poderia nunca Ser tirado da pedra Da pedra onde ele estava Na cátedra dele Do centro da igreja Onde Deus tinha colocado O próprio Deus Ele sempre veio E como ele está no meio de nós Até o fim dos tempos Ele está Eu estou com vocês Até o fim do mundo Então essa presença de Jesus É clara Ele está no meio de nós Ele está conosco Até o fim do mundo Eis que estou convosco Até o fim do mundo São as palavras de Jesus Claras Que nós queremos deixar muito claro Essa palavra de Jesus Essa profecia E essa promessa de Jesus Que nós não podemos De forma alguma Esquecer Está em São Mateus 28, de 18 a 20 E Jesus aproximando-lhes Aproximando-se E lhes disse Toda autoridade Me foi dada no céu e na terra E depois ensinai Todas as nações Batizais em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Ensinai-as a observar Tudo o que vos prescrevi E eis que estou convosco Todos os dias Até o fim do mundo Então claramente A gente tem certeza Plena de que Jesus Está acima do Papa Sendo a cabeça da igreja Até o fim do mundo Nós não o vemos Ele mesmo disse na pautorta Eu estaria com vocês Vocês não vão me ver Mas eu estarei com vocês E tem um escrito De uma cura Que foi realizada De um romano Que o próprio Jesus Ele quis claramente Falar Que ele estaria Em Roma E que de forma alguma Seria ele pessoalmente Mas que seria ele Nas pessoas Que ele estava enviando Então No capítulo 129 Não tenho como colocar Aqui na tela Para você Porque eu tenho um livro Nas mãos Manual Da Valtorta E eu não digitei ainda Essas Essas Eu não tenho em português Não sei onde tem Na internet Que eu poderia colocar Na tela para vocês Então eu não digitei Não digitalizei Esse texto Mas vamos lá Eu vou ler para vocês No capítulo 129 Da Valtorta O que Jesus fala Claramente Uma promessa Que Jesus fala Para o romano Que perguntou Para ele Sobre Né Para ele Essa realidade toda De Que Jesus fala Que ele estava curando O irmão desse rapaz Esse romano E ele estava Conversando aqui Sobre o Deus verdadeiro Deixa eu ver aqui Deixa eu achar A parte principal Porque senão Vou ter que ler A história inteira Fica um pouco Pesada Né Vamos lá Muito importante A gente ler Esses conteúdos Porque como a gente Acredita em Santa Catarina A gente acredita também Na Valtorta Né Que Jesus ele vem Falando através Dessas mulheres maravilhosas Locutoras do céu Nessas Vozes do céu Aqui ele diz aqui Os dois romanos Estão Deixa eu procurar Aqui gente Perdão Jesus no Espírito Santo Me pede para colocar Uma coisa Eu Tenho que Colocar esse trecho Justamente que Jesus Pede para colocar Ele pergunta Por que você não vai Para Roma Aí vamos ver O que Jesus responde Aqui E aí E aí O Romano se aproxima com o curado, mas não ouso mais dizer por Júpiter, digo sobre a minha honra de cidadão romano, eu te juro que terei essa sede, essa sede pela palavra de Deus, saber da fé, sede da fé, agora eu preciso ir embora, o Romano diz, ir embora para Roma, quem vai me dar de beber, quem vai me dar de beber lá em Roma? Aí olha só, o teu espírito, Jesus diz, o teu espírito, a alma que agora sabes que tens, até o dia em que alguém enviado por mim irá a ti, até que alguém enviado por mim irá a ti. E tu não? O Romano perguntando. E tu não? Eu? Eu não. Mas mesmo não estando presente, eu não estarei ausente. Gente, olha só Jesus falando. A gente olha para o Papa e a gente sabe que é Jesus quem está com ele. Ai Roma, Jesus quem está conosco na nossa igreja, aqui na nossa paróquia, Jesus quem está conosco aqui nesse momento, e nós estamos fazendo essa missão, Jesus está onde dois ou mais estão reunidos, Jesus está presente, está presente em cada pessoa. Então, a gente tem que ter essa fé. O Espírito nos ensina isso, o próprio Espírito nosso recebe essa comunicação do céu contínua. E Jesus responde, eu? Eu não. Mas mesmo eu não estando presente, não estarei ausente. E não passarão, senão pouco mais de dois anos, que eu te darei um presente maior do que o da cura, deste que te era caro. Então, pouco, dois anos depois, Jesus estava no primeiro ano da vida pública dele, dois anos depois, ele iria dar a salvação. Ele iria morrer na cruz e dar a salvação para o Romano. Eu te darei um presente maior do que o da cura, deste que te era caro. Adeus aos dois, procurar e perseverar neste sentimento de fé. Os dois romanos vão-se e ouvem-se, que estão chamando os servos com o carro. E ele fala aqui, e nem sabia que nós tínhamos uma alma. Nem sabiam que eles tinham uma alma. Então, Jesus dizendo que os romanos nem sabiam que tinham uma alma. E aqui vamos ler o trecho, que Santa Catarina de Sena nos ajude na unidade da igreja. Então, vamos rezar também para ela e ler esse trecho. Ela trabalhou muito pela unidade da igreja. Rezava e trabalhava muito. Peçamos a ela pela igreja, que ajude a unidade da igreja. Que ajude a Itália neste momento difícil. E que ajude a unidade da Europa, disse o Papa na saudação inicial da missa. Cidade do Vaticano. O Papa Francisco retomou, nesta segunda-feira, dia 29 do 4, celebrações matutinas da Capela de Santa Marta. Desta vez, porém, não fez homenagem. No início da missa, o pontife se recordou a Santa Feza desejada, dia 29 de abril, de Santa Catarina de Sena, padroeira da Itália e da Europa. Ela trabalhou muito pela unidade da igreja. Rezava e trabalhava muito. Peçamos a ela pela igreja, que ajude a unidade da igreja, que ajude a Itália neste momento difícil e que ajude a unidade da Europa. Então, ele rezando no dia 29 do 4, missa de Santa Marta. Essa aqui é a missa da Santa Marta, ele rezando em 2019. Então, estou lendo essa parte aqui, ele lembrando da Santa Catarina de Sena. Nós não nos contentemos com as coisas pequenas. Deus quer coisas grandes. Olha, ele está falando justamente da divina vontade. A divina vontade fala exatamente isso. Não nos contentar com coisas pequenas, mas com coisas grandes. Pois que Deus quer coisas grandes. Isso é o que está escrito no Livro do Céu, que a Luísa picar reta em diversos trechos. E a gente tem que ser conectado com Jesus, conectado com as verdades de Jesus, colocando ele como a luz do centro da nossa mente. Então, ligar, sempre ver os sinais que Jesus coloca para nós. Se vocês fossem o que deveriam ser, incendiariam toda a Itália. Com essas palavras, em seu habitual estilo firme e intransigente, mas sempre materno, Catarina, bem em casa, convidava a radicalidade da fé a um dos seus interlocutores epistolares. Trata-se de uma exortação que revela o ardente desejo da Santa de irradiar o Evangelho no mundo. Mediante o testemunho ciente e incrível de homens e mulheres convertidos pelo anúncio do ressuscitado, munida de fé invicta, poderá enfrentar vitoriosamente seus adversários. Disse-lhe Cristo em uma visão no último dia de carnaval de 1367, em um episódio em que os biógrafos recordam como núpcias místicas de Santa Catarina. Determinada desde criança a casar-se com Cristo, Catarina nasceu 25 anos antes, no dia 25 de março, no bairro Fontebranda de Sena, 24ª filha dos 25 vindos ao mundo de Jacopo, bem em casa, e de Lapa de Pússio Piacente, em uma época caracterizada por fortes tensões no tecido social. Com apenas seis anos, em um momento em que o papado tinha sua sede em Avinhão e os movimentos heréticos insidiavam a vida da igreja, a menina teve uma visão em que Jesus estava vestido com roupas pontificiais. No ano seguinte, fez votos de virgindade amadurecendo, depois o firme propósito de seguir a perfeição cristã junto à ordem dominicana. Diante da oposição dos pais que queriam que se casasse, Catarina reagiu com determinação com 12 anos, cortou o cabelo, cobriu-se com o véu e encerrou-se em casa. Então, em 1363, a família permitiu leitar para a comunidade das mantelante, ou terciárias dominicanas. Mãe e mestra, ponto de referência espiritual para muitos. A santa aprendeu a ler e escrever e se dedicou a uma intensa atividade caritativa entre os últimos pobres. Em uma Europa dilacerada por pestes, guerras, escassez e sofrimento, ela se tornou um ponto de referência para homens de cultura e religiosos. E que, por frequentarem assiduamente a sua casa, foram chamados catarinados. Os mais íntimos entre eles a chamavam mãe e mestra, e se tornavam descritores dos seus muito apelos às autoridades civis e religiosas, exortações a assumir suas responsabilidades. Às vezes, repreendidos e convidados a agir, mas sempre expressos com amor e caridade, entre os temas enfrentados nas missivas, destacam-se a pacificação da Itália, a necessidade de cruzadas, a reforma da igreja e o retorno do papado a Roma, para o qual a santa foi determinante, por se encontrar na Provença, em 1376, com o Papa Gregório VI. O Papa, doce Cristo na Terra e seu retorno a Roma. Catarina jamais teve medo de admoestar o sucessor de Pedro. Por ela, definido doce Cristo na Terra, as suas responsabilidades, reconhecia suas faltas humanas, mas sempre teve máxima reverência pelo vigário de Jesus na Terra. Assim como por todos os sacerdotes, após a rebelião, deu um grupo de cardeais, que deu início ao cisma do Ocidente, Urbano VI a convocou em Roma. Ali a santa adoeceu e faleceu em 29 de abril de 1380, como Jesus, com apenas 33 anos. As palavras do apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, se encarnaram na vida de Catarina, que em 1375 recebeu os estigmas incruentes, revivendo-os semanalmente, narram as testemunhas da paixão de Cristo. Proclamada doutora da igreja por Paulo VI. A pertença ao Filho de Deus, a coragem e a sabedoria infusas são os traços distintivos de uma mulher, única na história da igreja, autora de textos como o Diálogo da Divina Providência, o Epistolário, e a coletânea de orações devido a sua grandeza espiritual e doutrinal. Paulo VI, em 1970, a proclama doutora da igreja, apaixonada por Jesus Cristo, Catarina escrevia, Nada atrai o coração de homem como amor. Por amor Deus o criou, por amor seu pai e sua mãe deram-lhe a sua substância e ele foi feito para amar. Então, nessa intenção, nessa certeza do que a Santa Catarina nos pede, claramente, a gente sabe e deve, plenamente, permanecer firmes no contexto de respeito e de respeito total ao Papa. Ela foi uma pessoa que admoestou um Papa. Ela foi um instrumento de Jesus para chamar a atenção de um Papa no momento em que era necessário. Mas não mesmo nesse momento em que ela estava pedindo para que o Papa voltasse para Roma e assumisse a sua posição diante de uma situação de um cisma muito grande, nunca foi falado absolutamente nada contra o Santo Padre Papa. Jesus veio, se mostrou como um pontífice para ela, fez com que inundasse nela a sabedoria para que ela ajudasse a resolver a satisfação. Foi ela o instrumento de Deus um momento de grande dificuldade da Igreja, mas em nenhum momento. É o que nós queremos deixar claro aqui. Em nenhum momento Jesus saiu da Igreja e deixou o Papa numa situação onde ele não devesse ser o centro da Igreja. Então, o que a gente quer dizer aqui? Que a missão do Papa é selado pelo Espírito Santo. Pela Santíssima Trindade. Não é só pelo Espírito Santo. A missão do Papa é selado pela Santíssima Trindade. Pelo selo do Amortrino. Que foi o pedido de Jesus para que, como a gente leu esse trecho no momento em que ele conversa com Pedro e pedindo para que Pedro confirmasse três vezes que o amava. O que quer dizer isso? A gente vai ler o trecho que nós queremos dizer por quê. Por que que nós temos que lembrar de que a missão do Papa ela é protegida? Totalmente. Totalmente é protegida. Por Deus. Pela Trindade Santíssima. e não tem profecia na história da igreja desde que se existe a igreja, né? Na história da igreja que possa falar que que possa dizer que o Papa seria um inimigo da igreja e que nós teríamos que ter cuidado com o Papa. Nunca, tá? Nunca. Nunca Jesus disse uma profecia nunca Jesus deixou claro pra nossa igreja de que isso aconteceria. Tá? De que é possível que 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 o Papa seria instrumento de um né? De uma discórdia ou seria instrumento de uma de uma falha muito grande que teria que ser tirado a força da igreja que teria que ser né? Nunca nunca teve uma profecia de que um Papa iria que ia sentar alguém na cadeira do Papa que não ia ser Papa Nunca foi dito por Jesus isso tá? Nunca foi dito por Jesus é isso e nem pra ninguém pra nenhuma santa pra nenhuma mística pra nenhum Papa pra nenhum sacerdote nada É muito importante a gente ter essa essa certeza tá? Ela foi conselheira do Papa Santa Catarina foi a conselheira do Papa né? e doutora da igreja chamou o Papa do Doce Cristo na Terra tá? Mas ela nunca nunca gente ela nunca falou assim olha não podemos rezar pelo Papa ou não podemos mais ouvir o Papa nunca foi dito isso nunca foi dito na igreja católica por ninguém em nenhum momento em nenhum tempo tá? de que a gente não poderia ouvir o Papa ou que a gente não poderia ser orientado pelo Papa então é muito importante é muito importante tá? a gente não pode de jeito nenhum de jeito nenhum fazer nada contra o Santo Padre o Papa nunca foi tirado a autoridade do Papa nunca foi tirada a autoridade do Papa então sempre sempre a gente tem que lembrar disso tá? de que não podemos falar mal do Papa é um grave pecado é um grave pecado que a gente está cometendo ao falar mal do Papa é muito importante a gente precisa compreender isso é muito importante a gente buscar essa verdade de que na igreja nunca se viu nenhuma nenhuma citação de nenhum santo de nenhum doutor de nenhum nada que pudesse falar pra gente algo né? que a gente pudesse assim toda igreja tem que ficar atenta ao que um Papa está fazendo né? toda igreja tem que ter cuidado com o que um Papa está fazendo nunca gente é muito importante a gente saber disso é muito importante a gente ter essa consciência tá? nunca foi falado nada contra um Papa por parte de Jesus pra ninguém e nem mesmo pra Luísa tá? nunca foi falado pra ninguém nem mesmo pra Luísa tá? então a gente vai trazer aqui o conteúdo do livro do céu agora pra gente poder ver que a Luísa também sendo essa santa né? ela também foi instrumento de Deus pra poder nos instruir nesse momento agora sobre o que está acontecendo tá? e sobre essa esse selo tá? que Jesus ele quer falar aqui tem um selo que ele coloca né? da Santíssima Trindade tá? ele coloca um selo no amor tá? um selo trino no amor e que numa missão e a missão do Papa Francisco está plenamente selada pela Trindade Santíssima por um ato por um ato triplo que Jesus pediu para que o Papa fizesse então a gente vai ler um trecho aonde mostra claramente esse símbolo esses atos triplos da criatura pra gente poder ter essa certeza né? do que Deus quer mostrar pra gente um trecho a gente vai ler um trecho a gente vai ler Então, no volume 29, dia 23 de março de 1931, atos triplos no ato da criatura. Nós vamos direto para esse atos triplos no ato da criatura. Aqui. Depois disso, continuava meus atos na divina vontade e compreendia como quando nos dispomos a fazer um ato, o querer divino, a divina vontade, antes que nós façamos o ato, põe seu ato primeiro para dar a vida do ato na criatura. E meu Deus de Jesus acrescentou, minha filha, em cada ato de criatura há um ato triplo. Primeira forma o ato, a força é a criatura. A criatura, sobre o ato da força criatura, forma o ato de seu amor obrante, que vem alimentado pela força criatura. E segundo a intensidade do amor da criatura, sua prolixidade, o bem, o valor que contém seu ato, assim recebe, mais ou menos, alimento do ato da força criatura. Porque não há gosto e deleite para Deus, mas belo e grato, que alimentar os atos da criatura. E isto porque, vendo do nosso no ato humano, nos sentimos donos, reconhecidos por eles, sentimos-nos unidos, não os filhos distantes, mas próximos, mais do que encantados conosco. Que como tantos atos, com tantos filhos nos fazem coroa, que justamente querem do nosso, e nós com todo amor, de boa vontade, damos nosso alimento aos atos deles. Muito mais que alimentados por nós, crescerão como nobres filhos, dignos de seu Pai Celestial. Agora, ao ato da força criatura, e ao ato do amor obrante da criatura, segue-se o ato do amor de cumprimento. Cada ato, não se poderia dizer completo, nem dar-lhe o justo valor, se faltasse uma vírgula, um ponto, uma pincelada qualquer, um trabalho que não for completo. Não só você, não pode dar a coragem, mas você não pode resgatar honra e glória. Então, depois do amor obrante, surge o amor do reconhecimento, de agradecimento e de dar a Deus o que é de Deus. A criatura recebeu de Deus o ato primeiro do seu agir, seguiu-o com o seu amor obrante, mas alimentada por Deus a completa com amor maior, a dar a Deus o que de Deus teve princípio. Este é o último ponto, e a mais bela pincelada no ato da criatura, ao qual o próprio Deus dá sua apreciação divina e se sente honrado e glorificado do pequeno dom recebido. E em virtude disto, dar outras ocasiões de fazer outros atos à criatura para tê-la sempre presente junto. E em contínua correspondência, a gente presta atenção, tá? Em Pedro, houve esse momento de um ato triplo, nas santas e sagradas escrituras que nós sabemos. Pedro, filho de Jonas, Simão de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Filho, Simão. Novamente. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacento aos meus cordeiros. Duas vezes, segunda vez, apacento aos meus cordeiros. Depois, terceira vez, perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, apacenta às minhas orelhas. Então, três atos unidos com Jesus. Três atos unidos de amor, atos de amor de Pedro, da pedra, que selaram a missão do Papa. E todos os Papas receberam, desse selo da Trindade Santíssima, o ato do querer de Deus. A profundidade e a infinitude das promessas, de que Jesus estaria com ele para sempre, até o fim do mundo. E Deus se sente totalmente honrado e glorificado, no pequeno dom recebido. Na ordem dada por Jesus, três vezes. Jesus viveu na divina vontade. E ele, na divina vontade, selou esse momento com Pedro. Ele ressuscitado, pedindo essa proclamação, esse momento de proclamação de Pedro, dessa profissão de amor do Pedro. Que os atos da criatura na divina vontade são atos de amor, unidos com Jesus. Então, no momento em que Pedro fala, Senhor, eu te amo. Jesus falou, apacenta às minhas orelhas. Eu te amo, segunda vez. Apacenta às minhas orelhas. Jesus completando o selo, selando. E depois de novo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta às minhas orelhas. Três vezes. Então, ele vem colocar no livro do céu o que significa essas três vezes que ele não coloca na história da igreja. A gente nunca ouviu. Só no livro do céu tem o entendimento sobre esses atos triplos da criatura. Continuando aqui. Este é o último ponto. E a mais bela pincelada do ato da criatura ao qual o próprio Deus dá a sua apreciação divina e se sente honrado e glorificado no pequeno dom recebido de Pedro. E em virtude disto, dá outras ocasiões para fazer outros atos da criatura para tê-la sempre junto e em contínua correspondência. Então, é muito importante entender isso. E tem outros trechos que vão falar novamente sobre esse selo da Trindade Santíssima. Tá bom? Vamos lá. Vamos entrar aqui. Eu conheço o entendimento desses trechos, né? Desse amor triplo. Aqui, ó. A Santíssima Trindade é refletida na Terra. Os atos triplos. Como estava reservado abrir as portas do eterno querer. Então, vamos lá. Só direto para o setor aqui, para a parte que ele fala dos atos triplos. Meu amado bem, junto comigo, quero seguir todos os atos que fez tua humanidade na vontade divina. Onde chegou tu, quero chegar eu também. E para fazer que em todos os teus atos encontre também o meu. Então, assim, com uma inteligência na vontade suprema, percorreu todas as inteligências das criaturas para dar ao Pai Celestial a glória, a honra, a reparação por cada um dos pensamentos de criatura no modo divino. E selar com a luz, com a graça da tua vontade, cada pensamento delas. Assim também eu quero percorrer cada um dos pensamentos. Desde o primeiro até o último. Que terá vida nas mentes humanas para repetir o que está feito por ti. Além disso, quero unir-me aos pensamentos de Nossa Celestial Mãe que nunca ficou para trás. Para que sempre correu junto contigo e com os pensamentos que fizeram seus santos. Então, aqui, um deles é o São Pedro. Tá? A estas últimas palavras, Jesus olhou para mim e com toda a ternura me disse. Minha filha, vamos lá. Agora é a parte que ele vai falar. Os atos tribulos. Minha filha, na minha vontade eterna encontrarás todos os meus atos, incluindo os atos da pacienta e minhas ovelhas. Assim como todos os de minha mãe, que envolviam todos os atos das criaturas, desde a primeira até a última que existirá, que deverá existir, como dentro de um manto. Então, incluindo os atos do Papa Francisco, tá? E este manto, como formado em duas partes, uma elevava-se ao céu para dar ao meu Pai com uma vontade divina. Tudo o que as criaturas lhe deviam. Amor, glória, reparação e satisfação. A outra parte ficava para a defesa e ajuda das criaturas. Nenhum outro entrou em minha vontade divina para fazer tudo o que fez minha humanidade. Meus santos fizeram minha vontade, mas não entraram dentro para fazer tudo o que faz a minha vontade. E tomar, como de um só golpe, todos os atos, do primeiro até o último ano. E tornar-se ator, espectador e divinizador. Com fazer minha vontade, não se chega a fazer tudo o que o meu eterno querer contém, senão que desce na criatura limitada por quanto a criatura pode conter. Só quem entra dentro se amplia, se difunde como luz solar, nos eternos voos do meu querer e encontrando as minhas ações e as da minha mãe, põe neles o seu. Olhe em minha vontade, há outros atos da criatura multiplicados nos meus que chegam até o último ato que devem se cumprir sobre a terra. Então, olha só, gente. Olhe em minha vontade, há outros atos de criatura multiplicados nos meus que cheguem até o último ato que devem cumprir-se sobre essa terra? Então, os atos de Jesus na divina vontade, que foram selados, Jesus, ele vivia na divina vontade, principalmente ressuscitado mais do que nunca, como Deus. Mas a sua humanidade ressuscitada estava ali diante de Pedro, selando aquele ato de Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo, apacenta minhas ovelhas. Então, Jesus, na divina vontade, multiplicou em Pedro os atos de todos os papas até o último deles. Tá bom? Que deve se cumprir na terra. Olhe bem. Não encontrará nenhum. Isso significa que nenhum entrou. Estava reservado a abrir as portas do meu eterno querer. A pequena filha minha para unificar os atos aos meus e aos de minha mãe e tornar triplos todos os nossos atos perante a suprema majestade para o bem das criaturas. E a Luísa fez isso. A Luísa fez tudo isso. Ela estava definida para que ela fizesse, lembrando de todos esses atos que Jesus fez com as criaturas. Então, ela tomou posse de todos os atos de todos os santos, incluindo o Pedro. Incluindo os atos de Pedro. Os atos do Papa. Tá bom? Agora, havendo aberto as portas, podem entrar todos os outros, desde que se disponham a um bem tão grande. Então, continuei junto com Jesus, girando em sua vontade para fazer o que estava feito por ele. Então, ela girou na vontade divina, naquilo que Jesus fez. E ela tomou posse para todas as criaturas do passado, presente e futuro, incluindo para nós. Incluindo para o Papa. Atual. O Papa Francisco. Todos os outros Papas. De todos os tempos. Então, está tudo firmado. Então, olhamos juntos para a Terra e quantas coisas horríveis se viam. E como continuam os preparativos para a guerra que fazem estremecer e toda tremenda me encontrei em mim mesma. Aí ele vem falar mais aqui. E pouco depois voltou e continuou a falar da sua Santíssima Vontade, dizendo-lhe Minha filha, a minha vontade no céu continha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma era a vontade das três divinas pessoas. Enquanto eram distintas entre elas. Mas a vontade era uma. E esta, sendo a única que operava em nós, formava toda a nossa felicidade. Nossa igualdade de amor, de potência e de beleza. Se em vez de uma vontade fossem três vontades, não poderíamos ser felizes. Muito menos tornar felizes os demais. Teríamos sido desiguais na potência, na sabedoria, na santidade, assim que nossa única vontade obrante em nós é todo o nosso bem, do qual brotam tantos mares de felicidade que nenhum pode penetrar até o fundo. Agora, nossa vontade vem do grande bem do agir sozinho nas três pessoas distintas. Quero operar sozinha em três pessoas distintas na terra. E estas são a mãe, o filho e a esposa. Delas quer fazer brotar outros mares de felicidade que levarão bens imensos a todos os demais seres humanos viajando-se na terra. E eu toda maravilhada disse, meu amor, quem será esta mãe afortunada, este filho e esta esposa que refletirão a trindade sobre a terra e que tua vontade será uma só nelas, que vai refletir a santíssima trindade na terra. E Jesus disse, como não compreendeste, dois já estão em seu poço de honra, a minha mãe divina, eu, o verbo eterno, filho do pai celestial e filho da mãe celestial, com encarnar-me no seio dela, fui o seu próprio filho. A esposa é a pequena filha do meu querido, que é a Luísa Picarreta. Eu estou no meio, minha mãe à direita e a esposa à esquerda, conforme minha vontade, obra em mim, faz o eco à direita e à esquerda e forma uma só vontade. Por isso, derramei tantas graças em ti, Luísa. Eu abri as portas do meu querer, te revelei os segredos, os prodígios que ele contém para abrir tantos caminhos para te fazer chegar o eco do meu querer, a fim de que, perdendo o teu, pudesses viver com a minha vontade. Não estás contente? E eu disse, obrigada, Jesus. Rogo-te que eu siga o teu querer. Então, a Luísa, ela está como parte da coluna para manter a igreja firme na terra. E a Luísa tem todas as verdades sobre o Papa desses tempos agora, do que estamos vivendo. Toda essa perseguição contra o Papa, essa morte ao Papa, tudo isso, a Luísa recebeu de profecias, ela sendo essa pessoa que ela reflete a Santíssima Trindade na Terra. Ela é a reflexão da vontade da Santíssima Trindade na Terra. É o que Jesus acabou de dizer. Tá bom? Para a gente poder entender que a gente pode confiar plenamente no que ela diz. Em tudo que ela diz. E aí tem outro trecho aqui. Daí ele vai falar do triplo também de novo. Que todas as penas que Jesus sofreu em sua paixão foram triplas. Que também tiveram o selo da Santíssima Trindade também. Para poder explicar o que é esse ato triplo de Jesus só para a gente poder eu não vou ler mas eu só para lembrar aqui ó São João 21, 15, 17 Atos Triplos ó Jesus perguntou uma vez perguntou duas vezes perguntou terceira vez Amas-me? Respondeu-lhe assim Mas tu, Senhor tu sabes tudo tu sabes que te amo disse-lhe Jesus apacenta minhas ovelhas três vezes para a gente entender o porquê aqui ó aí ele vai falar o amor perfeito para ser perfeito precisa ser triplo no volume 4 já 11 de janeiro de 1902 esta manhã tendo recebido a Santa Comunhão por um pouco vi o meu adorável Jesus e eu assim que o vi disse-lhe doce bem meu diz-me continuas a amar-me e ele sim mas sou amante e ciumento e zeloso e amante mas bem te digo que para ser perfeito o amor deve ser triplo e em mim há esta tripla condição de amor primeiro amo-te como criador como redentor e como amante segundo te amo em minha onipotência que me serviu para te criar e criar tudo por amor teu de modo que o ar a água o fogo e todo o resto te dizem que te amo e que por amor teu os fiz te amo por minha imagem e te amo por ti mesma terceiro eu te amo a vida eterna te amo no tempo e te amo por toda a eternidade e isto não é outra coisa que um sopro que saiu fora do meu amor imagina tu que será aquele amor que contém em mim agora tu estás obrigada a retribuir-me este triplo amor amando-me como teu Deus no qual deves fixar-te toda e não fazer sair nada de ti que não seja amor por mim amando-me por tua conta pelo bem que a ti vem e amar-me por todos e em todos então Jesus ele fez esses três atos com Pedro justamente selando na Santíssima Trindade esse amor perfeito de Pedro a Jesus que iria perpetuar para toda a eternidade essa graça então nós vamos começar a ler o que está acontecendo eu tenho ontem a Michele nossa filha da Divina Vontade parte da nossa comunidade ela compilou todos os volumes do livro do céu num arquivo de PDF somente e tem um aplicativo que ela também trouxe para nós aqui nós temos como pesquisar nesse aplicativo lendo o PDF deixa eu ver o nome do aplicativo se tem aqui deixa eu ver tem um aplicativo aqui aplicativo maravilhoso para quem é padre e quiser estudar o livro do céu manda uma mensagem para menino 12 988 930463 daí eu mando para vocês o link tá padre para você baixar esse esse aplicativo é readera readera tá você abre o arquivo do livro do céu do volume 1 até o 36 tem como colocar todos os volumes né compilados num só arquivo a gente faz isso para o senhor tá bom e colocando todos esses aí a gente pesquisa a palavra santo padre papa né qualquer palavra do livro do céu e aí a gente vai levantar os trechos que fala sobre o papa os trechos que fala sobre flagelo sobre purificação ou sobre qualquer outro tema que o senhor quiser estudar então a gente fez isso ontem tá e colocamos tudo que tinha santo padre o papa pra gente ver se alguma profecia dada pra Luisa falava que a gente tinha que ter medo do papa que a gente teria que ter algum receio referente ao papa francisco ou qualquer outro papa da história se teria algum papa que seria colocado né se Jesus tinha colocado falado pra Luisa que teria algum papa que iria ser falso que seria antipapo ou qualquer outra coisa e não existe tá não existe nenhum papa né informado a Luisa e nenhuma outra profecia da igreja que fala que a gente tem que ter receio com algum papa do que ele faz né de que a gente não deve obedecer um papa muito pelo contrário é totalmente o contrário no livro do céu que mais Jesus pede a obediência ao santo padre o papa e as autoridades é o que mais Jesus pede é impressionante como pode Jesus pedir algo tão claramente no livro do céu sobre as autoridades é impressionante tanto que ontem no nosso no whatsapp eu coloquei pra todo mundo né pra minha comunidade sobre esses trechos né que a gente precisa estar atento se obedecer o santo padre o papa né mandei pra eles todos né o quanto é importante isso tá mandei pra todo mundo sobre isso e aí mandei também né que né que a gente tem que ficar atento sobre o que tá acontecendo na igreja né nesse momento tem pessoas falando mal do papa a francisco claramente a gente leu ontem ouviu ontem um padre gente é assustador tá um padre falando é que o papa francisco não tem como dar opinião nenhuma sobre a pandemia então a gente quer dizer pra você não funciona desse jeito tá não funciona desse jeito não existe nenhuma autoridade abaixo do santo padre o papa tá Pedro quando ele foi escolhido por Jesus ele também se sentia o mais incapaz de todos e mesmo assim tá mesmo assim Jesus ele manteve né claramente o ele como autoridade na igreja não tem outro que ele colocou como autoridade maior na terra do que o papa tá então se o papa não souber falar sobre ciência ou qualquer outra coisa se ele é uma pessoa simples que tem uma fé né acima de qualquer verdade científica do planeta você mesmo assim você acredita no que o papa falou tá porque o que importa é o que o papa diz e não o que qualquer outra pessoa diz então aí Jesus fala aqui ó uma coisa muito importante no trecho do volume 2 dia 7 de março de 20 de março de 1899 aí eu vou entrar no volume 2 aqui pra vocês né pra vocês verem que eu vou entrar no volume 2 mesmo aqui ó Divina Vontade no Brasil volume 2 do livro do céu tá vou olhar aqui a mensagem pra vocês verem que eu copia direto do livro do céu mesmo 20 de março de 1899 pra gente poder fazer firme ter esse objetivo firme né que a gente tá falando em nome de Deus aqui é muito sério é 20 de março aqui vamos lá procurar o trecho pra vocês verem que a gente é muito sério nesse contexto né de como essas formações extraordinárias é pra realmente nos esclarecer e não pra tirar não pra dar dúvida pra ninguém muito pelo contrário então 20 de março Jesus vem falar sobre algo muito sério que é o que ele diz que é o que tá faltando na terra nesse momento tá independente das pessoas dar a risada do santo padre e papa dar a risada do santo padre e papa ontem se vocês quiserem eu procuro o vídeo que eles fizeram essas pessoas disseram um padre disse que o papo Francisco não tem capacidade nenhuma de liderar a igreja e de dizer nada que a gente não tem ninguém da atenção que é apenas uma opinião humana e que a gente tem que né ficar atento ao que ele tá dizendo tudo mais Jesus ele não disse que a gente teria que se apegar a coisas humanas de nenhuma espécie então a gente tem o livro do céu pra nos apoiar tá nesse momento que nós estamos que está acontecendo esse tipo de coisa na igreja hoje na história da nossa humanidade hoje na história nossa da fé tá bom aqui ó já 20 de março de 1899 esta manhã Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver muitas pessoas todas em discórdia ó quanta dor dava a Jesus eu vendo-o sofrer muito pedi-lhe que derramasse em mim suas amarguras mas como ele continuava querendo castigar o mundo Jesus não queria derramá-las em mim mas depois de havê-lo pedido e voltado a pedir para contentar-me ele derramou-lhe um pouco então tendo-se aliviado um pouco ele me disse a causa olha gente presta atenção a causa pelo qual o mundo se reduziu a este triste estado é por ter perdido a subordinação às cabeças e como a primeira cabeça é Deus ao qual se rebelaram como consequência aconteceu que perderam também toda a sujeição e dependência à igreja às leis e a todos os outros que se dizem cabeças a minha filha que será de tantos membros infectados por este mau exemplo dado por aqueles mesmos que se dizem cabeças isto é por superiores por pais e por tantos outros as segurou a tanto chegarão a tanto chegarão a tanto que não se reconhecerão mais nem pais nem irmãos nem reis nem príncipes estes membros serão como tantas víboras que reciprocamente se envenenarão por isso vê como são necessários os castigos nestes tempos e que a morte quase destrua esta gente para que os poucos que restam aprendam as custas dos outros a serem humildes e obedientes por isso deixe-me fazer não queira se opor ao que eu castigue as criaturas então gente um pai ele precisa estudar e saber ciência para você obedecê-lo se você precisa que seu pai estude ciência e entenda tudo o que está acontecendo que tenha opinião científica conhecimento científico para que você acredite no que ele para que você obedeça o que ele está pedindo ele só precisa ter a dignidade de estar né no papel e no dever que ele está Deus ele colocou sobre Pedro tá uma autoridade Pedro era se sentia o menor de todos se sentia o mais incapaz e Deus falou que todos ouviriam a ele até Nossa Senhora ouviu a Pedro obedecia a Pedro mesmo Nossa Senhora sendo uma pessoa muito muito mais preparada para governar a igreja porque ela cresceu com Jesus sabendo tudo que era vontade de Jesus e ela era conselheira de Pedro né mas ela obedecia o que ele dissesse independente se ele sabia ou não então ela deu o primeiro exemplo para nós né de obediência então o mundo se reduziu a esse estado por causa da falta de subordinação às autoridades então Jesus colocou a autoridade sobre Pedro ele não disse que olha se Pedro tiver caduco vocês não ouvem mais ele se o Pedro tiver meio caduco meio falaram até de tumor no cérebro do Papa Francisco para a gente não ouvir o que o Papa está falando gente vocês viram vocês leram no primeiro no primeiro vídeo e é verdade não é mentira que inventaram um tumor mesmo que o Papa Francisco estava com um tumor no cérebro e a gente não ouvi ele vocês estão entendendo o que está acontecendo e Jesus fala exatamente sobre isso que está acontecendo no livro do céu tá bom então a gente vai continuar lendo aqui até acabar mesmo que essa conformação extraordinária precisa durar muito mais tempo né precisa durar muito mais tempo de vídeos aqui tá então a gente quer numa nossa nossa inocência eu sou uma pessoa muito simples eu sou uma pessoa que eu não tenho muito conhecimento as coisas que eu estou colocando aqui são a matéria que o Senhor mostrou pra mim tá é pra poder ilustrar pra pessoa simples mesmo que Jesus quer orientar que Jesus quer acordar né e pra pessoas padres simples padres humildes né leigos humildes teólogos humildes tá que se interesse por esse conteúdo da Luísa Picarreta que queiram ver o que eu estou vendo porque eu sou uma pessoa muito simples sabe eu sou uma pessoa que eu fui crescida na educação na igreja mas de uma forma muito simples como qualquer outra e Jesus falou pra mim claramente que é pra vocês que eu falo é pra esses corações simples e humildes pra quem eu reino que a igreja existe é pra vocês então se o Papa está dizendo que moralmente você pode fazer uma coisa confie no que ele está dizendo porque eu coloquei sobre ele o selo triplo da Santíssima Trindade então o que ele diz independente se ele tem conhecimento não está dito o que ele ligou na terra está ligado no céu o que ele diz ligar na terra está desligado no céu não acaba esse poder então eu vou terminar esse vídeo lendo o que Jesus falou para Pedro tá bom é muito importante eu pus hoje essa leitura do capítulo 132 da Valtorta pra vocês estar disponível no nosso canal capítulo 132 da Valtorta então Jesus toma o caminho que vai para a cidade sim mestre eu me lembrarei e nós que faremos agora que todos estarão em suas casas para a festa nossas mulheres acenderão as lâmpadas para nós isso me desagrada mestre pois é o primeiro ano que eu não as vejo acender em minha casa ou que eu não as acendo aí Jesus fala tu és um velho menino nós também acenderemos as lâmpadas assim não farás mais essa cara moada e tu mesmo é quem as acenderá eu? eu não senhor tu és que tu que és o chefe da nossa família confete a ti e Jesus disse eu sou sempre uma lâmpada acesa e gostaria que vós também o fosses eu sou a incêndia septerna Pedro sabes tu que eu nasci exatamente às 25 de Casleu aí ele fala assim ele fala assim Pedro responde quem sabe quantas lâmpadas hein? Pedro pergunta admirado nem se podiam contar eram todas as estrelas do céu não não te fizeram festa em Nazaré? eu não nasci em Nazaré mas no meio de uns escombros em Belém vejo que João soube ficar calado é muito obediente João e não é curioso mas eu eu sou tanto queres contar-me? Pedro disse conta teu pobre Simão se não como faço para falar de ti algumas vezes o povo pergunta e eu nunca sei o que dizer os outros sabem se sair quero dizer os teus irmãos e João e Simão os teus irmãos são os primos de Jesus tá? quando ele fala os teus irmãos e Simão são os primos de Jesus Judas e Tiago de Alfeu tá? e Simão Zelote Bartolomeu Judas de Simão e assim até Tomé sabe falar parece um leiloeiro na feira que está vendendo uma mercadoria mas consegue falar Mateus ah ele sempre vai bem ele usa a antiga sabedoria com que depenava os fregueses em sua banca de impostos para forçar os outros a dizerem tens razão mas eu pobre Simão de Jonas que é que os peixes te ensinaram que é que o lago te ensinou somente duas coisas mas que nada servem os peixes os peixes aticalares e seres constantes eles constantes em escapar da rede e eu constante em colocá-los nela e o lago a teres coragem e olhos atentos a tudo e o barco a esfalfar-me sem poupar nenhum músculo e a ficar em pé mesmo quando as ondas estão agitadas e se rosca e se corre o risco de cair olhos na estrela polar mão firme no leme força coragem constância atenção eis o que me ensinou a minha pobre vida então Pedro falando o quanto ele é ignorante pescador que só sabe cuidar do seu barco e pescar ele dizendo isso claramente e Jesus me pousa a mão sobre o ombro e o sacode olhando com afeto e admiração verdadeira admiração por tanta simplicidade olha só Jesus olha o que ele importa é com a simplicidade e diz olha só Jesus falando dos seus ó dos sucessores de Pedro olha só Jesus falando na volta do capítulo 132 que nós colocamos o capítulo inteiro hoje no canal pra você olha lá não há nada não há nada a pôr e nada a tirar serás o eterno marinheiro simão e a quem vier depois de ti tu dirás olhos na estrela polar Jesus mão firme no leme força coragem constância atenção afadigar-se sem poupar-se ter os olhos atentos a tudo e saber estar em pé mesmo sobre ondas agitadas e quanto ao silêncio nada disso os peixes não te ensinaram nada mas para aquilo que deveria saber dizer sou mais mudo do que um peixe ele falando as outras palavras até as galinhas sabem tagarelar como eu faço mas diz a mim meu mestre vais dar um filho também a mim nós estamos velhos mas tu disseste que o batista nasceu de uma velha agora tu disseste e a quem vier depois de ti tu dirás quem é que vem depois de um homem se não quem foi gerado por ele Pedro está com o semblante de quem pede e tem esperança olha só ele achando que os sucessores dele serão né serão parte de uma geração gerada por ele um filho né não Pedro e não fique sentido por isso estás mesmo te parecendo com o teu lago quando o sol está escondido por uma nuvem de sorridente agora tornou-se escuro não meu Pedro não mas não um e sim dez mil mil dez mil filhos terás em todas as nações não te lembras de que eu te disse serás pescador de homens oh sim mas teria sido tão doce ouvir um menino me chamando de pai terás tantos que nem nos poderás contar e a eles darás a vida eterna e os reencontrarás no céu e os levará a mim dizendo são os seus são os teus são os filhos do teu Pedro e quero que estejam onde eu estou e eu te direi sim Pedro seja como tu queres porque tudo fizeste por mim e eu tudo faço por ti Jesus é muito doce ao dizer estas promessas Pedro engole a saliva entre o pranto por causa de sua esperança que morreu de ter uma paternidade terrena e o outro pranto de um êxtase que se anuncia oh Senhor mas para dar a vida eterna é necessário persuadir as almas para o bem e voltamos sempre ao mesmo ponto eu não sei falar aí Jesus fala saberás falar quando chegar a hora melhor do que Gamaniel quero crer mas tu que faz este milagre porque eu sei se eu tiver que chegar a isso por mim aí Jesus ri com o seu risco tranquilo e diz hoje sou todo teu vamos para o povoado então aí termina essa parte gente incrível olha só as promessas de Jesus para Pedro e para os seus sucessores e ainda o que mais chama a minha atenção é isso que ele fala que Pedro vai chegar que ele vai ter tantos filhos que nem os poderás contar isso quer dizer que ele é como Abraão é como Abraão é uma promessa como fez para Abraão fez em Pedro terás tantos que nem os poderás contar e a eles darás a vida eterna e os reencontrarás no céu olha só dará a vida eterna Pedro dará a vida eterna para os seus filhos da igreja da igreja católica apostólica romana isso ele não falou só para Pedro para os seus sucessores para os que virão após ti uma geração espiritual somos nós se você manter se unido à igreja manter se unido a nosso Papa ao nosso Pedro se manter como filhos dele sendo orientados por ele e nunca dar risada dele não faça isso mesmo que um padre fizer você não faça igual não faça igual tá e no próximo eu vou mostrar o pessoal rindo do padre não vou colocar as pessoas mas eu vou colocar a voz do padre falando pouco fazendo pouco do Papa Francisco faço questão de colocar o padre fazendo pouco do Papa Francisco isso é uma coisa inaceitável Jesus eu confio em vós fia de fia de fia de fia fica conosco para a parte 3 até mais em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém do Pai do Pai do Pai do Pai